Algumas pessoas, elas dão ao passado um poder paralisante que as impedem de saírem de situações que já aconteceram há tanto tempo. Por mais doloroso que seja, admitir a maneira que você reagiu aos seus erros transformaram quem você é hoje. Porém, se você vem fazendo uma sincera avaliação de si, percebe que o passado ainda te assombra e chegou a hora de cortar essa corda. A sua liberdade, ela não está no que ficou, mas sim no que está por vir. Quando você não possa mais enxergar com os olhos naturais, enxergue pelos olhos da fé. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3,13 Decida retirar sua paz das mãos do passado e seja dono dela outra vez. Por pior que seja, a lembrança do que você cometeu ou do que cometeram contra você, escolha ser livre, escolha a porta do recomeço, escolha Cristo Jesus, a nossa paz.